Oi gente, eu tô esquiando, é minha primeira vez, ó Eu quase caí já umas 40 vezes, todo mundo ficou olhando pra mim Mas e aí gente, sou brasileira, olha aqui que deu balinho pro mundo Quase caí, ó, quase parti Então gente, maior emoção, tô que nem uma retardada, quase caindo, tô dando cruzada sozinha Aê, uma au pair caiu já Cadê o mexer? Eu quero mostrar o Venom e o Zeluano, gente Boa comédia é ele Uhul, 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 uhul So, this is the German girl And now, agora é o, oops, oops, little girl Tá vendo? Quase caí Então gente, é muito gostoso, eu só não sei frear, é que nem patins Só que cansa muito os pés, meu E machuca que você tem que colocar o cadarço bem amarrado Porque senão você se lasca e cansa, gente Cansa neguinha, deixa a gorda aqui perder as calorias Mano, é muito bom, gente, eu tô na mó velocidade Ai, que delícia Gente, é muito gostoso Olha a véia, mano, a véia, a véia, a véia, anda de skate Olha a outra coroa, mano A outra coroa é mó metida Deu uma pirueta nervosa Essa aqui é chinesinha, ela não sabe não Ela não sabe não, olha aí, ó Tô feio Tão bonitinho, mas ó, não é pra mim A outra já tava paquerando Tirar alguém pra me ajudar, me ensinar Brincadeira, mãe, eu sei que você vai beber queixando sapo Então, gente, eu sei que eu já tô cansada E tô cansada de falar É muito bom, gente, enjoy Quase que eu caio de novo E de novo Ai Olha a minha velocidade, gente Eu tô muito rápida Tô exoterando Tô exoterando I almost fell again Quase, você disse que o meu pé se ergueu Porque eu quase quei de novo